Eu sou a Ângela, a mãe do Luiz Cláudio, da Gabriela, a mãe desse torcedor. É um amor que vem de família, de geração. E apesar desse amor, o Luiz Cláudio nunca tinha vindo ao estádio por conta de a gente ter medo dele passar mal, decorrente dele ser cardiopata e ter autismo. E quando a gente decidiu que ele poderia vir, ele ficou muito emocionado. E aí a gente resolveu gravar esse momento único dele. E o Luiz Cláudio, como ele é muito ansioso, ele só ficou sabendo que ele vinha para o estádio na hora que a gente estava atravessando. E aí como a via estava fechada, a gente deu um pouco de liberdade para ele vir, ele já veio na frente, e o pai resolveu gravar as reações dele. Ele ficou meio que sem acreditar que ele estava entrando no estádio do Remo, ficou muito emocionado. E aí, vamos voltar para o jogo? quarta-feira de novo, posso pedir para tirar uma foto comigo? Então vamos lá. Aí, foi. Se a Samara me mandar a foto, porque ela nunca me manda a foto. Tudo bem? Qual é o teu nome? Luiz. Luiz. Você que estava no vídeo? Sim. Que bacana, legal, hein? Tudo bom? Gostou de vir no jogo aí? Gostou? Isso aí. Amanhã vamos ganhar, né? Isso aí, vamos ganhar. A gente tem que ganhar, vencer e ganhar o troféu, né? Isso aí, isso aí. Vamos lá, baixar uma foto lá. Defende, EH, chute. É o Widow, é? É o Widow. Olha ele aí, ó. Tudo bem? Prazer, seja bem-vindo aí. Tá. Primeiro de quem a gente se chuta, hein? O jogador que ele mais gosta. Ah, legal, pô. Eu esqueci muito que o Ganga Bal, só pra cá, o jogo. O jogo, aquecendo aqui, jogando? Sim. Você ficou aonde aqui? Eu fiquei um pouco a cabo. Ah, legal, pô. E quarta-feira vai vir de novo? Vou. Eu vi sim. É, mas você é o Imo e quem? Imo e São Raimundo, do Roranjo. Vixe, você perdeu, né? Perdeu lá, 1 a 0. Tem que vir torcer pela gente aqui, pô. Tá, beleza, eu vou vir. Aí sim. Pé quente, pô. Tem que vir em todos os jogos do Roranjo. É, mas eu vou poder trazer o colega meu pra vir pra cá? Pode, hein? Tá, eu vou vir com ele. Para com ele, não pode vir sozinho. Tá, parceiro. Traz mais um Roranjo aí pra torcer pela gente. Vamos ver sim. Beleza. Um abraço, foi um prazer, viu? Uou, aí. Você que é o Fera? Chega, Neguinho. Chega. Caramba, você emocionou a gente, com aquele vídeo teu, cara. Foi. Oi, e aí, gostou de vir no estádio? Gostei. Foi a primeira vez, né? Foi. É? Como é que foi a emoção? Foi bom. Eu senti uma emoção positiva vindo daqui. É, bateu o coração mais forte. Vai vir mais vezes. Já garantiu já a próxima vinda. Quando é que você vai vir de novo? Quanta-feira. Já mesmo? Já garantiu sua presença? Já garantiu. Onde é que você ficou aqui no estádio? Quem mostra? Fiquei um pouco pra cá. É mesmo? Fez muito barulho. É? Quando sai o gol, como é que você faz? Tá aquela vibrana. É. Gostou de vir no jogo, né? Gostei. Sou teu fã, agora, viu? Fiquei emocionado de ver você daquele jeito. Foi legal hoje aqui, cara? Foi. Foi muito legal. Eu conheci os jogadores. Eu joguei bola. Eu conheci eles. Bati uma foto com eles. Aí, eu joguei bola com minha irmã. Ele jogou bastante. Eu vim até a dança da combinação. Tu vem quarta-feira assistir o jogo aqui na Copa Verde? Confável, porque dia de quarta eu tenho terapia. Aí, eu não sei se eu vou poder vir. Não, mas tem que vir. A gente precisa de ti aqui pra vencer. O jogo vai ganhar na semifinal da Copa Verde. Tu vai ter que vir. Tu vem? Claro. Vou vencer. Pessoal, olha, quarta-feira tem o jogo do Remo aqui. Aqui no Bairdão. Fica aqui no Bairdão. É só ver aqui pra participar comigo. E pra ser muito pro Remo, pra ganhar e pra ser final. Muito obrigado. Cuidado comigo hoje, vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tá vendo? Tá vendo só. Tchau. 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 Tchau.